Olá, que tal? Direto do Paddock, pré-GP da Espanha, com charme a pedidos de Jeff na nossa técnica aqui hoje, e claro, como de praxe, dia de mídia da Fórmula 1, a gente chega com um resumo do que foi notícia no Paddock em Montmelóstol, na companhia aqui de Guilherme Longo, para mais uma edição do Direto do Paddock, e o primeiro tema é a possibilidade de Flávio Briatore levar motores Mercedes para Alpine, Guilherme. É isso aí, mas primeiro de tudo eu quero saber, semana que vem então vamos ter um alemão, austríaco, na abertura também do Direto do Paddock? Fica no ar o mistério. Salve, salve galera, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Direto do Paddock. Vamos falar então de Flávio Briatore, vamos falar de Alpine, né? A gente já tem essa informação há algumas semanas, que o Briatore estava sendo considerado para um cargo não executivo dentro da Alpine. Inclusive surge depois a informação que ele estava fazendo a ponte entre um possível grupo de compradores da Alpine, depois que a Alpine negou uma proposta vinda da China. Só que agora surge essa informação de que Flávio Briatore está fazendo, inclusive é interessante destacar, com a Alpine a função que ele estava fazendo com a Fórmula 1, né? Que ele voltou para a Fórmula 1 para fazer um aponte entre a categoria e potenciais novos acordos, novos patrocinadores que chegam, etc. E parece que agora ele faz esse mesmo papel na Alpine. E aí, o Lucademeu, CEO da Renault, teria designado a Flávio Briatore seguinte, nos traga motores Mercedes para 2026. O que corrobora com essa notícia que surgiu essa semana, de que a Renault está considerando abandonar o projeto de motores na Fórmula 1 e manter a Alpine no grid apenas como equipe cliente. É, você que está conosco, gostaria de uma potencial equipe Alpine com motores Mercedes? E o que você acha da volta de Flávio Briatore ao comando, se é que dá para colocar dessa forma, na equipe de Aniston? Então, deixa aqui nos comentários, não se esqueça dos likes, e a gente vai agora para o próximo tópico também envolvendo o mercado das equipes, digamos. Porque Adrian Newey foi flagrado numa visita secreta a Aston Martin, uma das interessadas em contratar o engenheiro britânico projetista que deixará a Red Bull no fim do ano. É, Adrian Newey foi visto, vamos lembrar, a fábrica da Aston Martin fica em Silverstone, inclusive muito próximo ao circuito que recebe a Fórmula 1 daqui a três semanas. Então, assim, qual o secreto foi essa visita? É, também dá para questionar, né? Também todo mundo devia estar sabendo, vazou, mas vazaram ou simplesmente repassaram a informação? A gente sabe que a Aston Martin é uma das equipes que está na briga pelo Adrian Newey e hoje é uma corrida entre quatro equipes, Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Williams, que querem o agora, né, ex-projetista da Red Bull. É, inclusive o jornal britânico The Telegraph dá conta de que houve uma primeira proposta por parte do Adrian Newey para a Aston Martin. O Newey sugeriu um salário de aproximadamente 30 milhões de euros e o Lauren Stroll teria dito por esse valor não vai rolar. Segura, menos. Vamos ver, né? Aliás, você citou a Ferrari como uma das potenciais interessadas no projetista inglês, Fernando Alonso falou sobre isso também. É, o Alonso mencionou, né, ele foi questionado nas coletivas dessa quinta-feira sobre essa questão do Adrian Newey e ele falou assim, é, mas os rumores e as notícias vêm dos mesmos veículos que falavam que o Newey seria anunciado pela Ferrari no Canadá. Então ele meio que deixa rumores, são rumores, deixa o negócio correr, mas o Lance Stroll falou um negócio interessante, né? Ele tentou vender a Aston Martin para o Newey e ele falou, somos um projeto novo, somos um projeto emocionante, um projeto que está muito interessado, que está crescendo. E isso não é mentira. Desde que o Stroll compra a então Force India, que vira Racing Point e depois transforma em Aston Martin em 2021, é uma equipe completamente diferente. É uma equipe que usava uma sede totalmente defasada, hoje tem uma das infraestruturas mais de ponta de toda a Fórmula 1, está para inaugurar um túnel de vento novo também. Então, em termos técnicos, sim, a Aston Martin evoluiu muito e isso abre muito potencial, especialmente quando a gente pensa que em 2026 ela passa a ser duplamente uma equipe de fábrica. Uma Aston Martin com uma parceria com a Honda, uma parceria até no momento de exclusividade. É, você que está conosco, você acha que Adrian Newey pinta em Silverson para trabalhar na Aston Martin? Deixa aqui na área de comentários o seu palpite em relação ao futuro do engenheiro inglês, Fernando Alonso, ironizando, né? Por um momento se tinha a notícia de que ele iria para a Ferrari, meio que tudo fechado e agora surgem esses rumores. Mas falando nos, como que eu poderia dizer, boatos, fofocas, enfim, aquele bafafá que tem no paddock, a rádio paddock, como a gente brinca no jargão automobilístico, Ralf Schumacher, o polêmico Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e hoje comentarista na Sky Alemanha, falou sobre a possibilidade de George Russell estar em xeque na Mercedes, isso é, a permanência do piloto britânico. É, o Ralf gosta de polemizar, mas eu tendo a dizer que o que ele falou dessa vez tem um fundo de verdade muito grande. Porque a fala do Ralf vem da possibilidade de Verstappen ir para a Mercedes no futuro, né? E ele falou o seguinte, numa situação em que André Aquimentonelli é visto como o futuro da Mercedes, Verstappen está livre no mercado, quem seria o demitido? George Russell. E de fato, se o Toto Wolff está tão interessado em trazer o Aquimentonelli, ele não vai largar ele na primeira oportunidade, a não ser que realmente ele se prove um desastre na Fórmula 1. Então, numa situação em que o Verstappen está livre, quem tem perigo ali é o George Russell, e de fato é, o Russell, ele chega em 2024, ele começa a temporada 2024, sabendo que o Hamilton vai para a Ferrari, e ele, opa, tem uma chance de virar líder da equipe no futuro, mas automaticamente o Toto Wolff está indo atrás do Verstappen. Então, assim, que confiança que o Toto tem de que o Russell pode ser líder? É questionável, então de fato é uma posição meio complicada aí do Russell, que pode numa dessa tomar um pé na bunda sem nunca ter sido líder da Mercedes. É, e como pano de fundo em relação a tudo isso, tem o regulamento de motores de 2026 em diante, que seria um dos motivos pelos quais o Verstappen poderia optar por uma ida às flechas de prata. Será que vai ser o caso? Palpite aqui com relação ao mercado de pilotos da categoria máxima. Falando em Mercedes, George Russell, aliás, foi ao pódio na última etapa no Canadá, o primeiro top 3 das flechas de prata em 2024, e a Mercedes é uma das equipes envolvidas na guerra de atualizações. Inclusive, no GP da Espanha, a gente tem alguns upgrades importantes aqui. É isso aí, temos muitas atualizações importantes. Vamos destacar dois que são os principais. A gente tem agora uma briga entre quatro equipes andando ali na frente. A Red Bull continua sendo a soberana, continua na liderança dos dois mundiais, e agora entra num terreno mais tranquilo pra ela. A Red Bull sofreu em circuitos não tradicionais, circuitos de rua, circuitos de parque. Agora a gente entra numa sequência de circuitos tradicionais. Barcelona, Red Bull Ring, vai correr em casa ainda por cima, e depois Silverstone. Então a gente espera uma Red Bull mais forte, só que a gente não pode ignorar Ferrari e McLaren, e a Mercedes, que na última etapa entrou na disputa também, George Russell fez a pole, empatado com o Verstappen. Dessas três equipes, duas, trazem uma atualização muito significativa. Mercedes e Ferrari trazem assoalhos novos pra esse fim de semana. Lembrar, a Ferrari tinha um pacote de atualizações programado pra Silverstone, mas vendo o desastre do Canadá, resolveu acelerar o processo e pelo menos o assoalho, tá vindo agora pra esse fim de semana. Se vai ter mais alguma coisa, a gente vai descobrir amanhã, antes do primeiro treino livre, quando a FIA divulga certinho o documento com todas as atualizações. É, Ferrari, depois de vencer o GP de Mônaco com o piloto da casa Charles Leclerc, teve ali um abandono duplo na etapa de Montreal, que teve o terceiro lugar do George Russell, e, mais uma vez, Lando Norris segurando na segunda posição com a McLaren. A McLaren parece um carro mais adaptável, né? E desde a introdução de um pacote de atualizações a partir do GP de Miami, vencido, aliás, pelo Norris, o time de Woking, aparenta bastante competitividade. Vamos ver a reação da Red Bull também. É uma equipe que tá pontuando bastante, né? Tá fazendo uma boa quantidade de pontos por fim de semana. As últimas três ou quatro corridas é a que mais pontuou, né? Porque enquanto o Verstappen vence das últimas duas, três provas, o Pérez não consegue entregar resultados. Então, o combo Norris e Piasse acaba ajudando. E só mais uma coisa de atualização, que, na verdade, não é bem uma atualização. É um passo atrás pra ver se entende a situação, né? A Sauber tá tão perdida, coitada, que o Joe, esse fim de semana, volta para o chassi do começo da temporada pra ver se eles conseguem entender aonde que tá o problema da equipe, que, vamos ser honestos, vive um ano muito ruim às vésperas da entrada da Audi. É, esse ponto é pertinente, né? E também pegando o gancho dos upgrades. O Hamilton falou um pouco sobre algumas especulações, digamos, de a Mercedes já estar dando preferência ao Russell no tratamento interno. O Hamilton falou que a galera tem que parar com isso. E a Mercedes bate o pé e diz que os carros são idênticos. Vamos ver como que isso vai se desenrolar daqui do GP da Espanha em diante. Falando em GP da Espanha, previsão do tempo para a etapa de Barcelona, meu caro Guilherme. Me parece que pode chover, mas mais ou menos... Mudou um pouquinho desde segunda-feira, né? Vocês que acompanham os nossos programas ouviram no reta final que não tinha previsão de chuva, porém agora no domingo já falamos de 60% de chance de chuva. Só que o foco da chuva horas antes da corrida, né? Mais ou menos, Barcelona são 4 horas de fuso horário daqui, então seria mais ou menos às 5 horas da manhã no horário de Brasília e a corrida tá marcada pra 10 horas da manhã. Então, não deve afetar muito, a gente tem as corridas, né? Esse fim de semana da F2 e da F3, então também deve ajudar um pouco a secar a pista pra Fórmula 1, isso se acontecer. Mas 60% já é um número alto aí. É, vamos ficar de olho. Fim de semana que conta também com a F1 Academy em Barcelona. Então, quero saber de você palpites para o GP da Espanha de Fórmula 1. Deixa aqui na área de comentários. Não se esqueçam das curtidas também, além das suas visões sobre os temas aqui tratados, Briatore fazendo a ponte entre Alpine e Mercedes, claro, Adrian Newey sempre nos holofotes do noticiário. E, óbvio, a gente bate na tecla da importância da sua inscrição aqui na Motorsport TV Brasil, perdão, no YouTube, né? A gente tem o canal com uma série de transmissões, inclusive. Daqui pra frente o cronograma de transmissões vai ser bastante cheio. Nesse fim de semana, inclusive, a gente tá quinta-feira, amanhã já tem Qualy da Porsche Cup, na etapa Endurance do Estoril, e no sábado de manhã, entre o treino livre 3 e a classificação, tem também os 300km do Estoril, a primeira etapa da Endurance, o campeonato de provas de longa duração da Porsche. Então, vamos ficar de olho que na Motorsport TV também tem muita coisa esse fim de semana. É isso aí. Então, se inscreva aqui na Motorsport TV Brasil, a nossa cobertura aqui do motorsport.com no YouTube, não só com o Fórmula 1, mas também com transmissões e grid estrelado pra essa etapa do Estoril da Porsche, inclusive Antônio Félix da Costa, piloto da casa, figurando ali nas atividades da Porsche. E claro, não se esqueça da curtida, você pode também ser assinante do nosso clube de membros, clique em Seja Membro logo abaixo aqui do Player, pra conferir os nossos pacotes de conteúdos, que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, para os assinantes nível hard. Amanhã, a gente se encontra no Sexta Livre, nossa live logo após o segundo treino livre para o GP da Espanha. Então, por volta da 1 da tarde, a gente tá ao vivo, o treino livre número 2 começa ao meio-dia, horário de Brasília. A gente se vê, até lá, tchau, tchau.